Como é, Sebastião? Já tem a bexiga muito grande, os cachorros Porque vira demais Mas o Toff tem 14 anos de idade, né? Tem 13, vai fazer em abril Em abril? Em abril do próximo ano, né? Em abril de 13 13 anos, lindo, né rapaz? Perfeito Parece um cachorro de 2, 3 anos de idade, né? E aí, seu Marcelo O que foi que você achou da mudança dos postos aqui na rua ali? Ficou bonito? Deu valor? Os postos aí foram colocados quando eu era menino Quando eu tinha 6 anos Agora eu tenho 55 49 anos atrás É impressão menos como tu? É impressão, porque você olha de baixo pra cima Pois é A proporção que ele vai se distanciando da gente E você observa de baixo pra cima Dá a impressão de que ele tá até mesmo caindo, né? Olhando perto aí Mas eles estão Estão bem alinhados aí Essa é a luz maranja A rua mais linda do mundo, rapaz Mais arborizada, mais larga Mais comprida e mais bonita Olha o Toff Pra ver esse cão aqui tem apenas 13 anos de idade Olha só Quando for agora em abril Completará 14 Ele não enxerga, viu? Mas passeia com o seu Marcelo aqui Todas as noites Pra que o seu Marcelo chega do trabalho Aí vem pra cá Passeia com o Toff Nessa rua Caminha com ele Passeia bacana aqui Olha aqui o jardim do Darlan brilhante Aí passeia nessa rua Bacana aqui Como é que ele não vai se sentir bem? Como é que ele não vai viver muito? Sendo bem alimentado Bem cuidado Bem tratado Bem exercitado Caminhando todas as noites Nessa rua Que eu não esqueço de Falar e nem me canso Muito menos me canso, né? Que é a rua mais comprida Mais larga Mais arborizada E mais bonita do Brasil A luz maranja Olha ali o Darlan brilhante Ali Vou dar um zoom aqui Pra pegar o Darlan brilhante Adentrando a residência dele Tá esse cara aí que Fez esse jardim aqui, ó É o garoto que cuida E preserva A natureza e a ecologia Aqui no bairro E vamos focar novamente Aqui no tofe Folha pra caramba aqui, né Seu Marcelo Pau da árvore ali Quando foram colocar Esses postos, né? Vai pau da árvore Ali, rapaz A barraca vendendo ali Rapaz Boa noite Boa noite, senhor Boa noite, senhor Como é que você? Tá bem? Boa noite, até doutras Tudo bom? Esse é o garoto Que nós vislumbramos De longe ali Mostrando ele Retirando a bicicleta Ali de casa Que fez esse jardim aqui Que nós já registramos Tá bem? Estamos registrando mais uma vez Agora eu vou tentar Dar um zoom aqui Esse aqui eu aprendi Com o da árvore, rapaz Esse menino Me ensinou tudo, rapaz Sobre filmagem A senhora ali Vendendo todo e qualquer Tipo de comida Típica aqui do Nordeste Que você imaginar Você encontra nessa barraca aqui Que fica exatamente aqui Na esquina da rua Luiz Guarante com a Silvio Romero A Silvio Romero é a rua Da igreja católica Olha a igreja Olha a igreja Aqui é a praça Praçinha aqui Onde está o Toff O cachorro de 13 anos de idade Rapaz O cachorro mais bem cuidado aqui Do Alvaro N Dizer que Bem cuidado igual a ele aqui Só As cadelas que pertencem ali A Dona Tetê E o cachorrinho Que pertence ao Darlan Brilhete Que é o nosso Pinch O pinche mais Simpático E mais charmoso do Brasil É o popó É o popó E você está vendo ali A senhora vendendo ali Comidas típicas Aqui na Luiz Guimarães Com o Silvio Romero Se você quer Todo e qualquer tipo de comida típica Aqui do Nordeste É só Vim aqui na esquina Da rua Luiz Guimarães Com o Silvio Romero Temos também coxinhas Todos os tipos de sucos Das mais diversas frutas Rapaz Aqui é uma maravilha Essa rua Aqui você se exercita Passeia Se distrai Melhora a sua saúde Em virtude do clima Ali o nosso Totone ali Bitone Esse caminhão É jogador de São Paulo Não é brincadeira E você se alimenta Também tem a alimentação Da melhor qualidade Aqui Enfim Se você quiser até dormir Nessa rua Você pode arrumar Uma rede de dormir Que não tem problema Boa noite Meu amigo Bitone Esse jogou bola Ó Olha aí o Henrique Gente muito boa Vamos enricar Henrique Esse é mais um vídeo bacana Que a gente está Fazendo aqui na Luiz Guimarães Eu não me canso Fazer vídeos aqui Nessa rua Porque a rua é bonita É demais E de duas em duas horas Ela muda De aspecto Porque Porque de duas em duas horas Quem passou Geralmente não vai passar Não vai voltar logo Já vem novas pessoas Passando O tempo todo aqui Aí uma hora tem barraca Para vender Durante o dia não tem Mas quando a noite Já temos a barraca Vendendo alimentos Aí uma hora passa um cão De uma raça Outra hora passa um cão De outra raça Uma hora canta um Bem-te-vi Outra hora canta um Galo da Campina Outra hora canta um Sabiá Outra hora canta um Sebito Outra hora canta um Roxinol Isso durante o dia E a noite E a noite Essa beleza toda aqui Os carros passando Nesse exato momento Nós estamos tendo Oração ali na igreja católica Que é a oração do católico Chamada de missa Não é isso Não é isso seu Marcelo Nós estamos tendo missa Na igreja católica Olha o povo passeando Olha o povo vindo do mercantil Olha o povo vindo Para os supermercados Que existem aqui Os shoppings Nós temos dois belíssimos Shoppings Bem Shoppings Bem próximos aqui Temos ali o Rio Mar Kennedy E o Norte Shopping Você que escolhe Olha o Darlan Brilhante ali Olha o Jardim Darlan Brilhante aí Pois é seu Marcelo Vamos Cadê o top Vamos encerrar aqui Esse vídeo Vislumbrando justamente aqui O cãozinho Mais bem cuidado Mais amado E mais antigo O mais coroado É o coroado Coroado do Alvruen Está com 13 anos Não podemos chamá-lo de 12 Muito menos de velho É simplesmente Coroado Não é seu Marcelo? Valeu Deus Valeu Jesus Valeu seu Marcelo Valeu Toff Valeu Homem de igreja Tudo bom rapaz? Valeu Jesus Foi mais um vídeo bacana